Essa peça de roupa aqui E acabou de chegar Tem aqui mais um con Olá meus amores Estava iniciando mais um vídeo aqui hoje no canal E o vídeo de hoje está muito legal Como vocês sabem Não somente aqui em Pernambuco Mas literalmente Grande parte do estado do Brasil Está tendo muita chuva E aqui em casa Como tem contato com mato No caso floresta A maioria das coisas Mofo Eu vou tirar alguma parte hoje Porém, outras Mesmo limpando Eu sei que com a frieza vai acabar mofando novamente Então Algumas roupas, principalmente da minha filha Se não me engano foi umas duas ou três peças Mofo E eu vou estar mostrando como é que eu faço Para remover esse mofo E também Esses itens Exemplo Esse aqui que está aqui na parede Também está mofando A frieza está muito, muito, muito forte E isso está acabando Levando Consequentemente Essas coisas a acontecerem E é isso Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Me seguir no TikTok E no Instagram Estou todos os dias Nem que seja para dizer um oi E é isso Meus amores Vamos embora para o vídeo Ó Esse aqui é como se fosse um abajur de Lore Olha como é que está Com um mofo Eu vou estar tirando Para passar um paninho Deixa eu mostrar aqui Ó Todo mofado E eu não gosto de deixar desse jeito Porque a causa da respiração dela Pode afetar E Não somente a dela Mas também a de Guilherme Que Guilherme tem Renite E Querendo não Isso ajuda Olha Os dois Os dois Isso aqui está extremamente mofado Essa peça de roupa aqui Vara É novinha Isso aqui é um sexto de roupa suja dela E olha o que aconteceu Mofou também Isso aqui foi o ferro Que acabou tirando a etiqueta Mas está nova Nova, nova, nova Essa Cadê a outra roupa Aqui Essa blusa aqui Ui foi mal Olha pra isso Olha pra isso Toda mofada E o que é que eu vou fazer Colocar na água sanitária Mais açúcar Para poder tirar esse mofo Porque olha pra isso A roupa da menina Eu não coloquei E olha que está lavada E eu não vou colocar na menina Para ela não ter nenhum problema respiratório Querendo mais Isso traz problemas respiratórios Para o bebê Olha pra isso Fora também Que eu vou estar tentando Tirar essas coisas aqui Que é a casa de aranha E aqui em cima também Está muito sujo Eu vou estar dando uma limpada Aqui na parede Já é mancha Não é casa de aranha Casa de aranha Já tem agora ali A daqui eu tirei Falta só tirar A dali E aqui eu vou limpar agora Essa marca Essa marca de aranha em cima Eu não gostaria de usar em Lorena Por ser muito seco Aí eu uso Em questão de limpeza Mais aqui É Das coisas mesmo dela Aí eu vou Passar um paninho Aqui Aqui assim Até mais Tchau A CIDADE NO BRASIL Esse aqui foi o resultado, limpinha. Esses buraquinhos são do próprio guarda-roupa, tá? Não posso tirar, mas esse foi o resultado. A CIDADE NO BRASIL Como aqui no quarto eu não tenho algum lugar pra colocar minhas próprias coisas, eu separei somente essa parte de cima pra colocar. Aí aqui tá alguns produtinhos que eu uso de inquestionir, higienização e também medicação. Aqui embaixo eu coloquei um porta-retrato meu e aqui a Gloriana na minha barriga. O sorofil geológico dela e dois docinhos de pelúcias e a minha torre Eiffel. Já aqui embaixo tem esse porta-maleta que só fica as coisas de Lorena e esse montador de círculo. Aqui em cima só fica o mente esse caderno em que eu coloco coisas de contabilidade minhas. Aqui são os cadernetas de vacinação de Lorena, o trocador da portátil. Aqui tem um sabonete e aqui é com a tonete. E aqui atrás desta porta tem todas as latas que a Lorena tomou até agora, como ela tem cinco meses, né? Cinco meses de latas e fórmula. E tem aqui ainda algumas. E já tem essa daqui que tá super cheia, tá lacrada até. Fui comprinha de farmácia que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa lata. Tá aqui o resto das coisas. Eu comprei... Eu também comprei, gente, na farmácia agora. Porém eu já guardei essa pomada Bepantol. E esses pacotes de lenço umedecido. Ao total eu paguei... Falta mais uma coisa. Eu também comprei fralda descartável. Comprei aqui, ó, dois pacotes dessa fralda que eu uso em Lorena Baby Sec. Porém eu já coloquei aqui um pacote aberto. E só essa besteirinha de fralda, lenço umedecido, pomada. Só. Deu duzentos reais. Dois pacotes de fralda, uma lata de leite... Deixa eu ver o que é mais. Dois pacotes de fralda, uma lata de leite, três pacotes de lenço umedecido. Eu gosto de comprar esse pra usar em casa o pichuco. Mas o que eu gosto de usar dela pra sair é o da Puppers. Ele é maravilhoso. O cheiro é sensacional. E... É isso. Mais ou menos isso que eu uso pra... Na questão de higienização na Lorena. Porém, essa semana eu pedi mais coisas. Falta chegar. Não na farmácia. Mas sim na Shopee. Tá chegando. E eu vou mostrar pra vocês algumas roupinhas de inverno de Lorena. Pedi na Shopee e pedi na Shein. Aí eu... Chegando, mostro pra vocês. Essa semana eu já troquei a lençol de cama. Eu só vou fazer apenas tirar essas coisas que tá aqui. Dar uma batidinha. E organizar a cama. Fora isso, graças a Deus, tá tudo ok. Tchau, tchau, tchau. Enquanto minha mini patroa está brincando que ela acordou, eu vou aproveitar e dar uma passadinha de pano rapidinha pra deixar tudo cheirosinho, já que eu acabei de fazer essa mini faxina. E aí E aí Música O chão chega a estar brilhando de tão limpinho E vocês não imaginam quanto cheirosinho esse quarto está Botei um cheiro bem fraquinho por conta de Lorena Para ela não ter alergia Mas olha Limpinho As paredes também Lembrando que isso já é da própria parede Tava que ser tinta Já tirei todas as casas de areia Que estava ali Ali Vocês lembram? Limpei aqui E é isso Arrumei aqui a cama O ladrão está brincando E é isso A telavisão está aqui Mas a gente vai colocar ela aqui na parede Para ficar bem melhor E é isso Aqui ficou assim Não são mais baguncinhas ali Mas isso é o de menos Mas ficou tudo limpinho Bem cheirosinho E também Como eu falei para vocês no vídeo Eu pedi algumas coisas na Boticário Né? E acabou de chegar a sacolinha do amor para Lorena Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que veio Condicionador Shampoo 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 Esse aqui já é da Eudora Baby Condicionador Esse aqui é o que? A Colônia Eu pedi o refil do sabonete líquido E pedi também É A lação hidratante Da Eudora No caso veio três Eudora Três Acabou aqui Sacolinha Essas coisinhas aqui Vamos repor Vamos repor, né? Aí esse espaço aqui que é de Lorena Eu tenho aqui mais um condicionador Ela só tinha um Que era esse daqui também Da Boticário Para isso aqui é Élice Aí agora Vou adicionar mais um shampoo Agora ela tem dois Três shampoos Um é de Johnson E dois da Boticário Aqui Sabonete líquido Tem esse aqui Agora aqui é refil Porém eu vou esperar Chegar a embalagem dele Que eu comprei Para poder usar Né? Tem que ser igualzinho Mas não misturar Aí eu vou botar esse aqui 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 Bem cheiroso Esse perfuminho Esse perfuminho aqui Da Boticário Eudora Que diga Vou botar aqui Esse aqui já estava quase acabando Ó Mais um perfuminho Aí eu também pedi Mais um condicionador Da Boticário Eudora Meu Deus Eu só quero confundir com Boticário E Eudora Esse aqui é da Eudora Aí no caso Ela tem três condicionador Também Aí quando eu quiser utilizar Aleatoriamente Eu posso Né? Tá tudo aqui organizado E por último Esse hidratante Corporal Da Eudora Também Olha como tá cheio O espaço aqui Da minha princesa Mas pra mim Isso aqui todinho é pouco Porque Eu quero deixar isso aqui Mais lotado Mais cheio De sabonete líquido E tudo mais Inclusive tá faltando Um sabonete líquido Aqui que ela tem Da Boticário Do Roxinho É E é isso Ó Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais